Música Para remover as hemorroidas internas ou externas, pode ser necessário fazer uma cirurgia, que está indicada para os pacientes que mesmo depois de realizar um tratamento com remédios e dieta adequada, mantém a dor, desconforto, coceira e sangramento, especialmente ao evacuar. Música Existem várias técnicas para remover as hemorroidas, sendo a mais comum a hemorroidectomia, que é a técnica tradicional, que é feita através de um corte. Música A recuperação demora entre uma semana a um mês, sendo necessário ficar internado cerca de dois dias no hospital, e manter uma boa higiene da região intima durante o tempo de recuperação. Música Técnicas de cirurgia para remover a HEMORRROIDAS HEMORRROIDAS Algumas técnicas, para fazer a remoção das hemorroidas internas ou externas, podem ser dois pontos ou... Música Técnicas de cirurgia para remover a HEMORRROIDAS Técnicas de cirurgia para remover a HEMORRROIDAS sendo comum nos graus 2, 3 e 4. Música Veja como é feita esta cirurgia. Música Técnica PPH A técnica por PPH é conhecida por HEMORRROIDO PESTIA com GRAMP e a dor. Q é uma forma de remover a HEMORRROIDAS através de um anel que aperta a HEMORRROIDA e leva à morte das células, sendo um procedimento que não necessita suturas, é menos dolorosa e afeito em hemorroidas internas de GR ao S3 e 4, com pouco volume. Música Laqueação com ELA acento agudo CT e COST é um tratamento onde se aplica uma pequena banda elástica na base da HEMORRROIDA, o que vai interromper o transporte de sangue e provocar a sua morte, sendo comum no tratamento das HEMORRROIDAS de graus 2 e 3,5. Música E S C L E R O T E R P I A Nesta técnica, é injetado nos vasos das HEMORRROIDAS, um produto que provoca a morte dos tecidos, sendo utilizado para o tratamento das HEMORRROIDAS de grau 1 e 2. Música Saiba mais sobre este procedimento. Além disso, também existem outros métodos que podem ser usados para remover as HEMORRROIDAS, como a coagulação por infravermelhos. Crioterapia EASER, por exemplo e a escolha da técnica vai depender do tipo e do grau de HEMORRROIDA que se pretende tratar. Música Classificação do grau de HEMORRROIDAS e NTERNAS Música 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 As hemorróidas externas, são aquelas que ficam na parte exterior do ânus, e estas também podem ser removidas através de cirurgia, porque causam desconforto principalmente ao sentar e ao defecar. Música Música Como é feita a CIR ou RG e A na maioria dos casos, as cirurgias para remover as HEMORRROIDAS, são realizadas com anestesia geral e exige que o paciente fique internado durante cerca de 2 dias. Música Para remover as hemorróidas, o proctologista deve escolher a técnica mais indicada para cada caso, porque elas variam dependendo do tipo de hemorróida que o paciente possui. Música Como é o pós-OPER até o acento agudo RIO embora, a cirurgia não cause dor, no período pós-operatório, é normal o paciente sentir dor na região perineal, principalmente ao sentar, e na sua primeira evacuação após a cirurgia, pois esta região está mais sensível. Música Desta forma, geralmente o médico indica dois pontos uso de analgésicos para controlar a dor, e o desconforto, como o paracetamol de 8 em 8 horas, ponto e vírgula uso de laxantes, para tornar as vezes mais moles e fáceis de evacuar, ponto e vírgula realização de um banho de assento de água fria, durante 20 minutos. O número D é a vezes necessário, para diminuir o desconforto, ponto e vírgula evitar, o uso de papel higiênico, devendo-se a lavar a região anal, após evacuar, com a água morna e sabão neutro, ponto e vírgula usar, uma pomada orientada pelo médico, duas vezes ao dia, para ajudar a cicatrizar a região. Música Após a cirurgia, recomenda-se o uso de uma almofada redonda em forma de boia para sentar, de forma a diminuir o risco de sangramento, e reduzir a dor. Além disso, durante o primeiro mês após a cirurgia, deve-se preferir alimentos ricos em fibra, e ingerir muita água, para que as vezes sejam mais moles e fáceis de evacuar. Música Normalmente, o paciente não precisa de retirar os pontos. É, após a cicatrização total, não se verificam os cicatrizes. Música Confira no vídeo a seguir como deve ser a alimentação, para facilitar o trânsito intestinal, e evitar as hemorroidas. Música Qual, o tempo de RS e PRC se dilha ativo a recuperação da cirurgia para hemorroidas? Depende do tipo, e grau da hemorroidas, e da técnica cirúrgica realizada, vírgula, podendo variar entre uma semana e um mês, para o paciente poder retomar normalmente as suas atividades do dia a dia. É normal que durante a primeira semana após a cirurgia, o paciente tenha pequenas perdas de sangue pela região anal, no entanto, caso este sangramento seja intenso, é recomendado ir no hospital, para verificar se está a recuperar corretamente. Música